Eu te agradeço Ó meu Deus, por tantas bênçãos Pelas muitas providências Que enviaste em meu favor Foram momentos que quase desfalecendo Eu senti sua presença Me amparando com amor Fui almejado pelos dardos do inimigo E prostrado no caminho Então o Senhor chegou E as feridas com o bálsamo divino Uma a uma foi curada E então me levantou Muito obrigado Por mil vezes sempre digo Mesmo sendo tão indigno Me fizeste vencedor Por Tua graça Seguirei neste caminho Eu não vou andar sozinho Mas somente com o Senhor Dia por dia O Senhor está comigo E as procelas do caminho Não irão me impedir De adorar-te Com o coração contrito Tu és o maior motivo Por eu ter chegado aqui Sempre permita Mesmo eu tão pequenino Continuar Te seguindo Pois Te amo, Deus de amor Paz eu encontro Em Teus braços de amigo Neste mundo tão perdido Não Te deixarei Não Te deixarei, Senhor Muito obrigado Por mil vezes sempre digo Mesmo sendo tão indigno Me fizeste vencedor Por Tua graça Seguirei neste caminho Eu não vou andar sozinho Mas somente com o Senhor Por Tua graça Seguirei neste caminho Eu não vou andar sozinho Mas somente com o Senhor Eu não vou andar sozinho Eu não vou andar sozinho